Meu nome é Lucimar Gans de Tec, eu sou nascida aqui em Bituba, meus pais nasceram aqui na cidade de Bituba, meu marido também é nascido aqui na cidade de Bituba. Eu comecei com o ramo de malharia, trabalhei em uma malharia, aprendi o ramo, vi que era um ramo bom e abri a minha própria empresa. Comecei nos fundos de casa, bem simples, com uma máquina só, só eu e minha mãe trabalhava. E hoje, 28 anos depois, a gente já é referência no mercado. Já é uma malharia, uma das melhores da cidade e a cidade é muito boa de morar, uma cidade calma, tranquila. Aqui a gente tem os conhecidos, tem os amigos, é uma cidade que oferece tudo o que você precisa, tudo o que você precisa você encontra nessa cidade. É uma cidade assim que, a única coisa que falta na nossa cidade é uma faculdade. A faculdade, a gente perde os filhos pequenos para a cidade grande, para eles poderem estudar. É isso que falta na nossa cidade, para ela se tornar uma ótima cidade. E eu estou muito feliz de morar aqui, de fazer minha vida aqui. Comecei muito simples e hoje a gente já tem um patrimônio, a gente já pode dizer que tem um patrimônio. Os filhos todos formados, estudando. É uma cidade muito boa de se morar. Então, minha mãe e minha mãe e meu pai já são falecidos. Mas a minha família está toda aqui, né? As pessoas que têm vontade de montar uma empresa aqui na nossa cidade, que têm uma mão de obra boa, qualificada. A gente tem pessoas honestas. É difícil você... A gente conhece todo mundo, então você consegue pegar uns funcionários que tenham referências. E é uma cidade que vale a pena investir. Eu atendo o sul inteiro. Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande também. Vendo muito para o Rio Grande. E também, o que a gente está vendendo bastante para o norte agora e para o sudeste também é pela internet. Pela internet e na loja virtual a gente está vendendo para o norte e para o sudeste também. Jessimalhas.com.br A gente está vendendo muito bem através do Google, através do site, da internet. A gente está vendendo muito para fora do estado também. A gente está vendendo muito bem através do site. A gente está vendendo muito para o sul grande e para o sul grande.